Oi galera, estamos de volta com mais um Giro UFAL, diretamente do nosso portal UFAL.br E você já sabe, toda sexta-feira o nosso encontro é aqui no Instagram e durante a semana na Rádio UFAL. Atenção estudante, se você concluiu o curso e já solicitou o diploma, se liga no recado do DRCA. As entregas estão sendo feitas às terças-feiras, das 8h às 10h da manhã. Estudantes do docente devem ter o e-mail institucional para participar do PLE, período letivo excepcional. O aluno não conseguirá assistir às aulas ao vivo se não tiver esse e-mail. Então, se você, aluno ou professor de qualquer campus ou unidade de ensino da UFAL, ainda não tem e-mail institucional, precisa providenciar o quanto antes. UFAL abre seleção para auxílio e inclusão digital para estudantes da UAB, Universidade Aberta do Brasil. Para participar, os alunos devem constar no levantamento inicial feito pela universidade. Fotos e relatos ilustram histórias de mulheres cis e trans na pandemia. Esse é um projeto da UFAL que incentiva a reflexão sobre as desigualdades de gênero e classe nos espaços da cidade. Quer saber mais? Então acessa o nosso portal ufal.br e saiba todos os detalhes. Segue as nossas redes, arroba UFAL oficial e se inscreve no nosso canal no YouTube. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau!